Este morador que vive desde a infância no bairro fala sobre como é o dia a dia na região do Morro Grande, considerada uma das mais violentas de Lages. Com medo, ele preferiu não mostrar o rosto e diz que o principal problema é os adolescentes que ficam pelas ruas durante a noite. Caso de bandido, morte, essas coisas, até não tem, sabe? Mas tem mais a piazada na rua, fazendo bagunça, né? Mas no mais é tranquilo, eu gosto de morar aqui, não troco esse bairro por outro. Segundo o tenente da polícia militar, a operação foi de caráter repressivo. Foram apreendidos quatro revólveres, duas garruchas e duas espingardas, além de munições de diversos calibres, algumas de uso exclusivo do exército. Ações como esta devem se tornar comum na cidade para tentar diminuir a criminalidade e o tráfico de drogas. Realizamos essas ações, são chamadas operações varredura, em todos os bairros da cidade. É realizado normalmente pela guarnição do PPT, que é uma guarnição mais especializada e possui mais técnicas para realmente identificar alguma situação que possa estar sendo produzida por algum criminoso ou alguma coisa que vá cair em algum crime. Então eles realizam essas rondas pelos bairros e realizam abordagens de pessoas em atitudes suspeitas. A ação dos policiais aconteceu aqui nesta rua, quando eles escutaram um disparo de arma de fogo vindo de uma residência. Imediatamente, os PMs entraram na casa. A invasão dos PMs ocorreu nesta casa de madeira. No momento, estavam na residência um homem de 35 anos, proprietário do imóvel e mais três menores. De acordo com informações dos moradores, o local servia como ponto de venda de drogas. Ainda na noite de ontem, a Divisão de Investigação Criminal de Lages fechou nove pontos de jogo do bicho. Onze pessoas foram flagradas em quatro bairros e cerca de 15 mil reais foram apreendidos. Obrigado. 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 Obrigado.